Ainda não posso te ver, me dando o seu adeus Não sei se mais alguém iria me entender Sua presença afastou a minha solidão com amor Essas lembranças me deixam perdido Nessa rua eu te conheci, o amor chega sem avisar Cada abraço é especial, sem medo de demonstrar Muitas fantasias a correr, planejando uma vida a dois Antes mesmo de eu perceber, seu amor vem me salvar Meu sonho irá sumir, você irá sumir Tá quente, tá quente, meu coração sobe quando eu penso em você Ainda não posso te ver, me dando o seu adeus Não sei se mais alguém iria me entender Sua presença afastou a minha solidão com amor Essas lembranças me deixam perdido Ainda não posso te ver, me dando o seu adeus Os nossos sonhos não irem deixar morrer E quando olho pra estação eu só lembro do nosso amor Essas lembranças me matam por dentro Um, dois, três, quatro Muito obrigado por escutar A versão completa em alta qualidade já está disponível no canal Link na descrição, no card no final do vídeo e no item fixado Ambas as versões estão disponíveis para download Te vejo na próxima